Olá, estamos de volta com as notícias do Governo Federal. O combate ao Aedes aegypti continua em várias frentes em todo o Brasil. A repórter Daniela Almeida ao vivo tem as informações deste esforço do Governo Federal. Olá, Daniela. Olá, Roberto. Até sábado o Ministério da Educação promove a Semana da Família na Escola. O tema é conhecer e pesquisar para combater. E o projeto quer envolver os estudantes, os profissionais da educação e também a comunidade no combate ao mosquito Aedes aegypti. Os alunos vão poder participar de seminários, palestras, exposições, tudo ao lado dos próprios familiares. Também vão ser distribuídos materiais informativos e didáticos. E para aumentar o enfrentamento ao mosquito transmissor da dengue, da febre chikungunya e também do vírus Zika, a gente vai aumentar o número de agentes de combate às endemias em todos os municípios brasileiros em até 44%. Cada agente recebe por mês R$ 1.014. Esse valor é transferido pelo Ministério da Saúde aos municípios que pagam os funcionários. Até agora, quase 28 milhões de imóveis foram visitados em todo o país. E eu acompanhei o mutirão de visitas a casas aqui do Distrito Federal. Uma verdadeira força-tarefa foi montada em Sobradinho 2, cidade a 30 quilômetros de Brasília, para combater o mosquito Aedes aegypti nesta segunda-feira. Durante três dias, 140 bombeiros militares e soldados do Exército vão percorrer a região onde vivem cerca de 30 mil pessoas em 6 mil residências. Recebidas as primeiras orientações da administração local, é hora de agir e buscar o mosquito transmissor da dengue, da febre chikungunya e do vírus Zika. O bairro da Fercal, em Sobradinho 2, foi escolhido para receber as visitas dos militares porque, de acordo com a Vigilância Ambiental do Distrito Federal, somente entre 1º de janeiro deste ano e o dia 26 de março, ocorreu um aumento de aproximadamente 570% no número de casos de dengue em relação ao mesmo período do ano passado. A ideia é que as visitas domiciliares ajudem a identificar e também eliminar focos do mosquito Aedes aegypti. Rua por rua, porta a porta, os militares pedem autorização para vistoriar as moradias e dar orientações. Na bolsa, levam informação e material para coletar amostras de água. Tem algum ralo aqui na pastora? Os moradores dizem que estão fazendo a lição para ver o mosquito inimigo passar longe do endereço deles. Eu olho quase todos os dias para ver se tem água parada, não tenho planta com água, só na terra. Na casa da Maria, de 76 anos, os militares não encontraram água empoçada. No jardim, as vasilhas e potes estão virados, as garrafas fechadas e a água do cachorro é trocada diariamente. Para mim, tem dado resultado, porque muita gente teve esse caso de dengue. Na minha casa, graças a Deus, até hoje não teve, espero em nome de Deus, que nunca tenha. O reforço das visitas domiciliares é uma das ações priorizadas pelo Ministério da Saúde. Na segunda parte da campanha contra o Aedes aegypti, iniciada em março, as equipes de combate ao mosquito alcançaram 27 milhões e 700 mil imóveis. A gente orienta o morador para que ele verifique a bandeja do ar-condicionado, que verifique os ralos das casas, as calhas, as próprias vasilhas de água de animal. Então, a gente orienta realmente para que o morador vá no mínimo detalhe, para evitar, porque uma quantidade mínima de água já é o suficiente para que o mosquito se procria. A presidenta Dilma Rousseff visitou há pouco, em Brasília, o cargueiro KC-390, fabricado no Brasil pela Embraer. A aeronave funciona com o menor custo operacional e é capaz de executar várias missões. O modelo está em fase de testes e a entrega para uso deve ocorrer no primeiro semestre de 2018. A presidenta Dilma Rousseff e o ministro da Defesa Aldo Rebelo chegaram de helicóptero à base aérea de Brasília. A presidenta fez questão de conhecer o interior do KC-390, o novo avião cargueiro projetado pela Embraer em parceria com a Força Aérea Brasileira. A aeronave de transporte militar foi preparada para realizar operações de transporte de tropas e equipamentos, resgate e combate a incêndios florestais. Também pode ser usada para reabastecimento de helicópteros e caças de alto desempenho. O cargueiro está sendo fabricado pela Embraer com a participação da Argentina, Portugal e República Tcheca. O contrato prevê a aquisição de 28 aeronaves no valor de R$ 7,2 bilhões, gerando 8.500 empregos na fase de desenvolvimento. Ao final da visita, a presidenta conversou com jornalistas e afirmou que não é possível retomar o crescimento econômico sem democracia. Não tem estabilidade sem democracia. Não tem crescimento econômico sustentável sem democracia. Não tem esse resgate que nós temos de fazer da população brasileira. E aí, não dá para uma parte da população achar o seguinte, que Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, ProUni, Fies, é algo que só beneficia uns poucos, não beneficia a todos. A entrevista completa, concedida pela presidenta Dilma Rousseff na Base Aérea de Brasília, você assiste a seguir na nossa programação. A defesa da presidenta Dilma Rousseff foi apresentada ontem à Comissão da Câmara dos Deputados, que analisa o pedido de impedimento dela. O advogado-geral da União, o ministro José Eduardo Cardoso, apontou vários vícios no processo, disse que o pedido de impedimento é inconstitucional e, portanto, deve ser anulado. O ministro da AGU lembrou também que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, agiu por vingança ao abrir o processo contra a presidenta Dilma. A Constituição deixa claro que os atos que podem qualificar o crime de responsabilidade devem ser praticados diretamente pelo presidente da República. O texto é claro e a Constituição não tem palavras inúteis. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição. Atos do presidente da República. Atos que não sejam atribuídos a ele. Atos que não decorram do exercício da sua competência direta. Atos que não sejam diretamente advindos da sua ação administrativa. Atos que não qualificam impeachment. Portanto, para que possamos ter a possibilidade de um crime de responsabilidade, é necessário que tenhamos um ato do presidente da República. É o que diz a Constituição. Se desagrada alguém, que se mude a Constituição. Não é o que está dito. Impeachment é golpe? Senhores deputados, senhoras deputadas. Pode ser ou não. É fato que o impeachment está na Constituição. E se todos esses pressupostos forem atendidos e a lei for atendida, pois bem, o impeachment não será golpe. Será uma situação extraordinária e excepcionalíssima. Mas, se esses pressupostos não forem atendidos. Se não houver um atentado à Constituição. Se não houver ato imputável ao presidente. Se não for uma ação dolosa. Se ela não for tipificada. A tentativa de impeachment é golpe de Estado. Sim. A decisão do presidente Eduardo Cunha não visou, na abertura desse impeachment, o cumprimento da Constituição. Não era esta a sua intenção. Não foi esta, objetivamente, a sua finalidade. Os fatos ficaram claros. Os fatos foram evidenciados. Sua Excelência, o presidente Eduardo Cunha, usou da sua competência para fazer uma vingança e uma retaliação ao chefe do Executivo. Porque esta se recusara a garantir no Conselho de Ética, ao qual ele estava submetido, os votos que o seu partido poderia lhe dar para que ele não pudesse ser processado naquele momento. E atenção, estudantes. Hoje, às três da tarde, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, lança em Brasília o sistema de estudo Hora do Enem, que conta com um programa de TV e uma plataforma online destinados a auxiliar estudantes na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. A cerimônia será transmitida ao vivo aqui na NBR. Não perca! E nós ficamos por aqui, voltamos às três da tarde com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!